Isso aqui é a lâmpada, a bateria. É, tem a bateria ali. Tem a bateria. Tem a esteladeira de fio aí, ó. Oi, ó. O fio passa aí dentro de fio, ó. É. Você tem coragem de pegar naqueles orgulhones? Meu, pra quê? Pega nele, moço. Meu, você é doido. É que ele só faz uma cosquinha. Eu não passo nem perto. É que ele só faz uma cosquinha. Você quer atingir o mesmo que mexe ou não? Só dá uma gosturinha, moço. Ah, tá. Joga de jeito longe. Você até é doido, mas não liga, não. Dá uma pássica de fogo aí, tá duro. Aí, Silvão. Eu quero que você mande um abraço pra Valdete de Teflotone. Vander Lúcio. Vander Lúcio não sei onde que ele é, hein. Igor Souza, porque eles mandam picos. E eles são pocas de... Eles são pocas de berilo. Valdete de Teflotone é pra eles, que eles mandam ajuda boa pra você, pra nós comprar os negócios, viu? Uhum. Que Deus ajuda eles. É, Valdete de Teflotone é pra eles, quer? E fala que Deus ajuda eles. É. Que Deus ajuda eles. Deus que aumenta mais pra eles e pra mim também. E que não quer de faltar... É, nem faltar nem pra mim. Nada na mesa deles e nem na... com certeza. É, né? Né? É, Henrique. Quanto mais tem... Ele tem pra eles e pra mim. É. É. Né? E os outros cantos também. Pra eles e todo mundo que ajuda. É. Vendo os vídeos, dando like, compartilhando. Também tá ajudando, né? É. Que Deus vai me multiplicar cada vez mais. E o que faz aí, eu faço. É. Né? É. 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 Será que uma mulher é... 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 será... será que uns 20 mil? Não, moço. Tem hora que uns 200 reais você arruma uma mulher. Há, 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 há. Há, 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 há... Ô moço, uma mulher, acho que é muito cara aí. Ô moço, não compre a mulher. Sabe por quê? Com o teu dinheiro. Esse não, eu já tinha que comprar. Já tinha, já tava aqui. É. É, eu já tinha pagado essa, sabe por quê? É, ela tá aqui delicada." Mas não sai não, você tá comprando e pago. É. É. Eu sei do lugar que você chegar lá com 200 reais ou com 100. Você arruma uma mulher. Mas é comprar ela? Só que você aluga. Aluga como é? Não. Você aluga. Ô moço, a gente compra também, moço. A gente compra e paga na hora. Mas a humildade tem que encarretar ela. Mas vem. Ai, você é gado. Tem que encarretar ela. Mas ela vem, senão não vem não. Encarretado. Ela fica sendo sua só meia hora, uma hora. Mas ela não é sua mãe, não. Você só fica aquela uma hora, por aí, meia hora. Não, não é todo dia. Que aí fica mais mulher, não. Não é toda hora, não. Se ficar por você há menos uns 10 minutos, já tá bom, né? Já tá bom. Você na casa das primas, lá não tá flotando? Não tá flotando, não, no Belo Horizonte? Tem a casa das primas? Tem? Tem. Lá só tem prima. Prima? É, uma mais bonita que a outra? Ah, o moço bonitinho não cabe no lugar, não. Se você... O que se a mulher ser bonita, não... E ser bonita e não vir? Pois é. É mais uma ter uma feia. Pra vir morar mais a gente, que essas mulheres tem mais, é bonitinho. Mas se você chegar lá... Se você chegar lá com meia hora, você sai de lá camboleando das pernas. Quem das partes? Camboleando das pernas? Camboleando. Pro quê? Você chega lá com meia hora, a hora que você sai de lá, você sai camboleando das pernas. Camboleando das pernas? Camboleando. Camboleando das pernas? Você nunca sabe que a gente anda camboleando, não. É bebo cachaça? É, uai. Uai, caboleando das pernas pra cachaça na gente? Como é que é isso? O que é isso? Camboleando. É, você sai totinho. Uai. Cega de sair tonto. Cabeça zoando, cabeça no ar. O que é que Deus faz? Voando. É cachaça mais que eu bebo, né? Não vai lá um peru, você já viu um peru que eu bebo. Aham. Você já viu um peru, quando eles dão cachaça o peru, pra matar ele. Aham. Que ele fica bebindo. Ah, que eu fui a cachaça? Viu, daquele jeito. Três, dois, pássaros. Já tá esperando a pampa. Coberto, oito. Coberto, oito. As mangas estão secando tudo, as mangas eram verdinhas. Falta de chuva, né, Silvio? Aham. As mangas eram verdinhas, estava com criação, matou, matou, ficou com a pinta. Hum. Ficou com a pinta. E nós estamos no mês de julho. Já está no mês de julho? É. Julho, agosto. Lá vem agostando. É. Agosto é de sol quente. E até vem a chuva da java. Só tem uma lubrinha, foi pouca, né? Você viu, ajudou, matou a poeira, né? Aham. Mas não deu uma chuva grossa, né? É, velho. Tem que estar feio. Então, o pai está tão feio, cada um tem emprego, 10, não dá escola, não dá, vai para a rua, vai, ou tem fazenda, vai para lá, ou tem carro, vai para lá. As toca por canta fora. Ah, Silvio, essas mulheres, já que elas não fazem comida na empresa mesmo, moça, elas ficam trabalhando. Hoje, as pessoas trabalham, elas fazem comida. Elas comem nos restaurantes. Pois é, mas é mulher rica que come no restaurante, elas não fazem comida. Mas pode. Agora as outras não podem, tem para ir comer desde casa. Mas pode. Só mulher rica que coisa pra não fazer. E a comida dela fica pronta. Fica pronta, eu comei, eu pronto. Aí elas não vai fazer. É mesmo? É. Faz isso. Por que você não vai comer no restaurante? Você vai, monta todo dia na bicicleta, ela vai para perigo, moça. levantar no bicicleta, ela vai comer do restaurante, não é mesmo. Você vai lá para o quê? Ah, ah. Ó, gente, quanta vez que eu já fui em coturgia ali, nem mulher, nem nem nem. Toma o casco lá no meio da rua, lá, sem saber. Toma o casco. Por conta de gente da rua, toma o casco no meio da rua. É. Eu não vim para quando chegar e fazer comida, não. Toma o casco. Quantas vezes acontece e você tomou banho no chuveiro que a água lá está pingando? Hã? Você tomou um banho? Não, é mesmo. Barulho da água pingando. Aí, Silvio. Se eu qualquer coisa, eu qualquer coisa eu vou, é, tomar um banho aqui. Toma um banho, mas aproveita que o céu está aqui, tu sabe o que que o céu tem que fazer? Toma banho, eu tomei banho aqui dentro. Mais de dia, você esperar ficar de noite e você não tomou banho, não. Por quê? Por causa do frio. E o fundo de barro da coberta. Ou é sabre. Que dia que você tomou banho aqui? Você nem lembra, né? Uhum. Mas hoje ele está bom tomar banho. Não, é coisa para espirar, eu tomo banho aqui, eu tomo banho, rapaz. É. É, 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 isso mesmo. Aí ele sozinho dentro de casa não tem destino para nada, não. Uhum. E aí ele mexe com uma coisa e o homem aí com uma coisa e ele está e esquece. Quando a, quando a gente dá por de mexer com uma coisa, nem papito tem mais. É mesmo. Né? Gente sozinho dentro de casa, Nem papito tem mais.